A Fundarte e a Associação Amigos da Fundarte estão promovendo mais uma edição da Oficina de Musicalização Infantil ministrada pela professora doutora Fernanda Anders. Esse curso inicia 7 de março, que é um sábado, ele sempre acontece aos sábados, sendo que das 9 às 10 é para crianças de 2 e 3 anos e em seguida, das 10 às 11, é para crianças de 4 e 5 anos. A musicalização é uma atividade especialmente planejada e oferecida para crianças de 2 a 5 anos de idade. Por este motivo, as atividades são lúdicas, ou seja, as crianças vão aprender música brincando. O objetivo desse curso é justamente sensibilizar, despertar, sensibilizar mesmo o aluno para a música, considerando que essa faixa etária, que a música é a primeira janela que se abre para o desenvolvimento infantil mesmo, antes até da linguagem. Então, é muito importante a criança ser estimulada nessa área para que, na verdade, ela não venha a perder esse aguçar dessa aprendizagem que é tão latente para ele nessa faixa etária. A oficina inicia no dia 7 de março e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Fundarte. O horário de atendimento até o final de fevereiro é das 7 da manhã a 1 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo telefone 3632-1879. Então, para nós até, assim, foi bem... A gente ficou bem feliz, porque foi um sucesso. Um sucesso de procura mesmo, assim, né? Os pais... E o feedback foi o melhor possível. Todos os pais, assim, elogiaram muito o trabalho da Fernanda, que é uma excelente professora e muito experiente nessa área de musicalização infantil. Então, assim, foi um curso super bem-sucedido. Acho que todo mundo vai gostar dessa segunda edição, assim como adoraram a primeira. Abertura O que é isso?